No Vale do Jequitionha, militares prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva na cidade de Coronel Murta. Segundo a polícia, ele teria tentado invadir a casa da ex-companheira pelo telhado. E... Quem vai falar desse caso aqui é o Fantônio Peço. É, Fantônio, boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédio, mas pensa numa pessoa que tenta a todo instante ignorar a medida protetiva, essa determinação da justiça, pra que ele se mantivesse longe da ex-companheira dele, da filha, mas ele insistiu e novamente foi preso. Olha o histórico. A vítima, ela informou, a vítima de 56 anos, ela informou a polícia que o ex-companheiro dela, ela de 47, tentou novamente se aproximar dela, tentou uma invasão do domicílio. Ele pulou o muro, subiu ao telhado e tentou entrar na casa. E só não conseguiu porque a vítima tomou uma medida no momento em que estava acontecendo a invasão e aí chegaram os vizinhos e o cidadão fugiu. Mas ela foi até a polícia e comunicou o fato. A polícia militar foi atrás do cidadão, ele foi preso. E detalhe, Nicomédio, anteriormente, nos últimos dias, ele novamente já havia descumprido a medida protetiva, foi recolhido à unidade prisional, cumpriu o tempo necessário e determinado pela justiça. E se ao sair, o que ele fez? Foi lá agora e tentou novamente entrar na casa da ex-companheira, sabe-se lá com que intenção, o que ele queria fazer. E no descumprimento de mais uma vez, a medida protetiva foi recolhida e agora vamos aguardar qual será a decisão da justiça em relação a esse cidadão que, repetidas vezes, reiteradas vezes, como se diz tecnicamente, vem a ignorar essa decisão da justiça de proteger a ex-companheira, de mantê-la afastada, Nicomédio. É, não está só duvidando do cumprimento de uma medida protetiva que é legal, né, Pantão? Como está se colocando acima de qualquer situação, né? Eu entro de qualquer maneira naquela casa, porque o limite para entrar na casa é o tal do cancelo, né, a tranca, né? Ainda que não tenha cadeado ou nada, se o portão está fechado, até se não tiver portão, você tem que pedir licença. Ô, de casa, sou fulano, estou precisando fazer isso. Tem tranca, tem cadeado. Não, mas eu entro. Como é que você vai entrar, rapaz? Eu vou entrar pelo telhado. Eu entro pelo telhado. E a medida protetiva? É, se separar nada, né? É o comportamento.